Davi se aproveita de Manny para comprar propriedade em seu nome. Uma grande confusão acabou rolando na internet a partir do momento em que Erlan Basso acabou soltando uma nota sobre uma atitude de Davi barra também decisão da Manny. Manny tá exigindo algumas coisas. Entrou com um processo contra o Davi, que é 50% dos valores em que ele recebeu lá na TV Globo. E o Erlan, na matéria, gente, acabou trazendo a seguinte informação. Davi está utilizando os bens adquiridos juntos para comprar propriedades em seu próprio nome. Essa informação veio, gente, porque o Davi e a Manny estavam juntos até o Davi ganhar o BBB. Ou seja, até ali, se ela realmente comprovar a união estável, tá tudo certo. Se o Davi estiver utilizando desse dinheiro e não repassar para ela, ele estará realmente cometendo um... trazendo problema para a vida dele. Faz isso se ela ganhar esse processo. O que ela, juntamente da sua irmã, vem lutando, gente, é que o reconhecimento de união estável de Davi com o Manny aconteça. Porque eles ficaram um ano e meio juntos. E o Davi sempre citou a Manny como mulher dele lá dentro do BBB. E que também trouxe a informação de que ele já chegou a morar na casa dela. Ela realmente já chegou a emprestar dinheiro para ele. Que ele queria viver o resto da vida com a Manny. Quando saiu lá de dentro do BBB, o discurso dele mudou do dia para a noite. Manny também exige com que a Globo, ela exiba todos os pagamentos que foram feitos a Davi. E que a partir de agora, 50% de qualquer valor recebido ou depositado a Davi Brito, seja aí destinado a um fundo judicial. Segundo o Davi, ele conseguiu multiplicar o seu patrimônio, né? E ele está aí lá com seus 10 milhões, cremos. Se isso for verdade, não será problema nenhum para o campeão do BBB 24. No entanto, gente, está um processo rolando aí. Valores são altos. Será que realmente o Davi Brito vai conseguir segurar essa bomba? Qual é a sua opinião sobre? Manifeste, tamo junto e ó, meio dia tem live, hein? Vem com a gente.